Muita atenção, muita atenção O show de fantoches vai começar Da Fazenda do Zenon Hoje iremos apresentar? Um presente de Natal, é isso aí Oi amiguinhos, bem-vindos ao show de fantoches da Fazenda Está tudo pronto para a gente comemorar o Natal logo mais Mas tem alguém que ainda não escreveu a carta para o Papai Noel Vamos chamá-lo Lobo Beto Eu estou aqui, o que vocês precisam? Querem que eu assuste vocês um pouco? Será um prazer Não, Lobo Beto Nós só queremos que escreva uma carta para o Papai Noel Uma carta para o Papai Noel? Está falando sério? Será que eu posso escrever uma carta para ele? Mas é claro Vamos escrever agora mesmo Fala para mim, Beto Querido Papai Noel, eu quero um presente Este ano me comportei muito bem Você se comportou muito bem? É, bom, até que eu não me comportei tão mal assim, né? No ano que vem eu vou me comportar melhor, Papai Noel Mas só se você me trouxer um bom presente Se você não me trouxer um presente, eu vou te assustar muito Isso aí Vou escrever isso, Lobo Beto Mas acho que vai se comportar melhor no ano que vem Vamos enviar as cartas para o Papai Noel Para que elas cheguem no Polo Norte a tempo É, isso aí Papai Noel Papai Noel Papai Noel Papai Noel Eu adoraria que o Papai Noel me trouxesse um lindo presente O que vocês acham? O que ele vai me trazer? Queremos presente! Queremos presente! Queremos presente! Agora vou entregar o primeiro presente Este presente é para... É, isso aí Artolinho Abre, abre, abre É um boneco fofinho, eu amei É bem parecido comigo, eu vou poder cantar comigo mesmo Au, 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 miau, miau, miau Numamu É muito bonito, aproveita Agora este presente é para... O Papai Noel Pepe Viva! Ai, que legal! Abre, abre, abre Que legal! É o primeiro instrumento musical Que lindo! Que lindo! Ai, 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 ai Eu vou brincar, eu vou brincar Este presente vai... Para a vaquinha! Para o... É pra mim! Oh, que lindo! Abre! 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 É... Oh, que coisa mais linda! O kit criativo da fazenda! Eu vou dar pro meu bezerrinho Ele vai ficar tão feliz! E o próximo presente... Sim, 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 presente! O próximo presente... Presente? Beto, talvez a sua carta para o Papai Noel tenha chegado tarde demais Tudo bem, Zenon, eu entendo Eu não me comportei bem este ano Não, tenho certeza de que teve um engano, Beto Você é um grande amigo para nós É mesmo, Zenon? Sim, claro, Beto Nós te amamos Vou trazer alguns biscoitos para nós comemorarmos juntos o Natal Desse jeito não vai precisar pegar escondido? O que acha? Ah, eu quero! Eu já volto! Eu gostaria de ter ganhado um presente do Papai Noel Mas tudo bem Eu tenho o mais importante Que são os meus amigos Eles são excelentes amigos E eles merecem que eu assuste eles Mas eu tenho que preparar um grande susto Um susto de Natal Porque eles são meus amigos especiais Eu não creio que seja uma boa ideia assustar seus amigos Desculpe, amigo Mas eu estou um pouco perdido Entre tantos presentes Para crianças do mundo inteiro E sobrou este presente Mas eu não sei para quem ele é Deixa eu ver Aqui está escrito Lobo Beto Por acaso você conhece ele? Conhece o Lobo Beto? Eu sou eu Eu não estou lhe entendendo Sou eu Eu sou o Lobo Beto Oh, eu achei então a você Você me parece mesmo como um lobo Feliz Natal! Obrigado, Papai Noel Valeu, muito obrigado Não tem de que Agora eu preciso ir Porque eu tenho muitos presentes para entregar E lembre-se do que você me prometeu Se comportar melhor no ano que vem É isso aí, Papai Noel Nem parece que você só sabe falar isso Olha, Beto Trouxe alguns biscoitos para... Eu sabia que o Papai Noel ia trazer seu presente Olhem, o Papai Noel trouxe um presente para o Beto É... Abre seu presente, Beto Ai, abre 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 Um kit de jogos da fazenda do Zenon E tem quebra-cabeça, dominó, jogo da memória Com os personagens da fazenda É isso aí Olha você, Zenon E tem a vaquinha Maru Aqui está o Pepe e o Bartolinho Eu também quero brincar É que sim, Beto Mas antes disso Vamos desejar para todos os nossos amiguinhos Um Feliz Natal Vamos lá, eu quero brincar Feliz Natal Vamos, eu quero brincar Vamos lá Tchau Tchau Calma, gente Já vai brincar Vamos lá, eu quero brincar também Vem cá